Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, o Diese divulgou um levantamento mostrando que cerca de dois terços das negociações da data base de agosto, encerradas até o início de setembro, tiveram reajustes abaixo da inflação medida pelo INPC em 12 meses. Um quarto conseguiu correções em valores iguais. Esse índice, apenas 8,8% registraram ganhos reais de salários. Quando a gente considera o acumulado do ano, quase metade dos reajustes ficou abaixo da variação do INPC. Quer dizer, isso evidencia ainda mais que é um contexto difícil para a classe trabalhadora, ainda mais dentro desse cenário de pandemia, de crise econômica, em que o poder de barganha ali da maior parte das categorias acabou arranhado também por conta das práticas antissindicais que vêm sendo promovidas não só por esse governo, mas também pelo governo de Michel Temer, Silvestre. É, eu diria, Glauco, que é uma somatória de fatores que têm, digamos assim, contribuído para esse baixo desempenho do ponto de vista dos resultados das negociações. Você tem, de um lado, o cenário econômico bastante adverso, provocado, sobretudo, quer dizer, que já vinha num cenário ruim, como os indicadores demonstram, mas também a partir do ano passado, a partir de março, com a pandemia. Agora, eu acho, Glauco, tem um dado aí que eu acho que explica grande parte desse resultado ruim das negociações, que é a inflação. Quer dizer, para além do cenário econômico adverso, você tem a questão do aumento da inflação. Isso é nítido a partir, sobretudo, ali de setembro, outubro de 2020. Isso fez com que os resultados das negociações tenham sido tão ruins. Ou seja, a gente vinha numa trajetória de um percentual considerável de reajustes com algum ganho real de salário. A partir do ano passado para cá, e particularmente esse ano, o quadro piorou muito. Isso remete, inclusive, ao que se vivia aqui no Brasil nos anos 80, também comecinho ali dos anos 90, quando o grande embate dos sindicatos, dos trabalhadores, de uma forma geral, era conseguirem ali, pelo menos, a reposição da inflação, que era muito elevada. A gente está vivendo um quadro um pouco parecido com aquela situação, Silvestre? Em certa medida, sim. É claro que são patamares inflacionários bastante diferentes. Mas o que é, digamos assim, novo nesse sentido, nesse momento, é que você tem uma inflação de dois dígitos. A gente viveu aí vários anos com a inflação acumulada no ano e num patamar inferior a dois dígitos. Agora, a partir de setembro, ou seja, para os trabalhadores, para as categorias que têm data base em 1º de setembro, a inflação já superou os dois dígitos. Desculpa, os dois dígitos hoje estão em 10,42. Mas só para efeito comparativo, eu acho que isso explica bem. Por exemplo, os trabalhadores que tinham, as categorias que têm data base em setembro, por exemplo, em 2020, a inflação acumulada para a data base 1º de setembro de 2020 foi 2,94. Para setembro de 2021 foi 10,42. Portanto, mais de três vezes mais do que ocorreu há um ano atrás. Então, isso... Agora, por outro lado, né, Glauco, o banco se liga também, os trabalhadores têm perdido, mas isso não é uma coisa... Os setores, né? Claro que a pandemia prejudicou muito as atividades econômicas, mas nem todos os setores foram prejudicados. A gente sabe que tem alguns setores que tiveram um bom desempenho com a pandemia, né? Por exemplo, o setor de alimentação foi um setor que não parou, enfim. Então, na verdade, quem está em situação mais difícil são os próprios trabalhadores, né? Que não estão conseguindo sequer... Uma boa parte deles repor a perda salarial imposta pela inflação. E quando você toca nessa questão do setor e silvestre, a indústria segue com maior percentual de reajustes acima da inflação, 24,7% do total no setor. Depois, vem o comércio, em segundo lugar, com aumentos reais em cerca de 19% dos resultados. E em terceiro, vem o setor de serviço com apenas 12,9% de correções acima da variação do INPC. Os reajustes, inclusive abaixo do INPC, representam no setor de serviço um total de 61% dos acordos, convenções coletivas no setor. E a gente sabe, Silvestre, que o setor de serviço foi muito afetado pela pandemia. Então, além de haver uma dificuldade de recuperação desse setor, também vemos aí um rebaixamento do nível salarial com as perdas decorrentes da inflação? Sim, exatamente. O setor de serviço foi o mais atingido pela pandemia. E todos nós sabemos que o setor de serviço também é o setor mais, digamos assim, pulverizado, onde você tem o grau, por exemplo, de formalização do trabalho. Na média, ele é inferior, por exemplo, ao setor industrial. E com a pandemia, essas situações se agravaram. O setor de serviço também, claro, tem algumas categorias de tradição, de organização, etc. Mas, na média, o setor de serviço é muito mais frágil, digamos, do ponto de vista da organização sindical. Portanto, os resultados das negociações têm sido inferiores. De outro lado, com a indústria, por ser também o setor mais estruturado da economia, ou seja, você tem, também é onde você tem um grau de formalização da mão de obra mais elevado, o salário médio na indústria, no geral, é maior do que os outros setores de atividade. Também foi, evidentemente, abalado pela pandemia, mas dá sinais, ainda que, digamos assim, lentes de recuperação. E o dado que o Diese está mostrando aí, que, de fato, foi o setor que teve relativamente o melhor desempenho. Foi onde você teve o maior percentual de reajuste com algum ganho real. Agora, também, Glauco, precisa chamar a atenção ao seguinte, o ganho real, no geral, é um ganho real muito pequeno. Em alguns exemplos, são apenas arredondamentos. Porque também tem o seguinte, com a inflação em elevação, e quanto maior a inflação, maior a dificuldade para negociar. A gente pode dizer que a inflação é mais interessante do ponto de vista de mobilizar mais os trabalhadores, na busca da reposição. Mas, na mesa de negociação, normalmente, a inflação mais elevada cria mais dificuldade para a negociação. Cria mais dificuldade mesmo quando a categoria consegue efetivar essa reposição. Quando a reposição é efetivamente implementada, já se perdeu ali aquele mês, e a gente está falando de uma inflação de dois dígitos. Então, o mês já faz muita diferença também, Silvestre. E, de certa forma, quando existem outros problemas, a gente vive aí situação de home office, por exemplo, para boa parte dos trabalhadores que necessitam aí de outros tipos de condições de trabalho. Isso acaba ficando escanteado, porque a prioridade vira justamente superar a inflação. É, no geral, as campanhas salariais e as negociações têm como, digamos assim, como carro-chefe, todos nós sabemos, as cláusulas econômicas, sobretudo as cláusulas relativas a reajuste e a ganho real de salário, a pisos e assim por diante. Então, num cenário como esse, ainda mais quando você tem uma parcela dos trabalhadores que estão em home office, e também os sindicatos, ou seja, a negociação, digamos, não presencial, sua negociação virtual, certamente trouxe maiores dificuldades também, ou seja, você não tem o, digamos assim, o tete-a-tete na mesa. Então, isso também me parece um dado a ser considerado. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.